Um homem moreno, com a barba bem feita, um homem bonito, ele pronunciou essas duas frases com o teu nome hoje bem cedo, escuta, vou repetir, um homem bonito, um homem atraente, barba bem feita, um homem moreno, alto, esse homem ele fala duas palavras bem cedo, hoje bem cedo pela manhã, ele diz, eu não vou desistir de lutar por ela, custe o que custar, é com ela que eu vou ficar ação, escuta isso daqui, 28 de agosto eu vou te contar tudo, inclusive a primeira letra do nome desse homem que falou isso sobre você, hoje é segunda-feira, segunda a semana começou daquele jeito com a revelação sentimental para o teu coração, segunda 28 de agosto e esse homem, escuta que eu vou te revelar tudo, antes de qualquer coisa digita teu nome aqui nos comentários que eu vou orar por você, pela tua casa, pelo teu sentimento, pela tua família, me siga para revelações de Deus todos os dias e me fortaleça dando o coração a mim para impulsionar, escuta com atenção, homem moreno claro, 1,80m aproximadamente, barba bem feita, homem bonito, atraente, esse homem antes de ir ao trabalho dele, tomando café e conversando com uma outra pessoa ali, ele fala essas duas frases, escuta, porque ele já passou pela tua vida, ele já te fez sofrer já, ele já me revela a Deus que você está com o coração ferido, tá mulher, você sofreu muito, deu créditos, deu ficha de confiança a pessoas que já te machucaram muito, só que eu vejo esse homem num estado de arrependimento muito grande, porque ele sabe que ele te feriu e ele feriu a mulher que é a mulher da vida dele e ele está assim vivendo um poço de indecisão e ansiedade sentimental muito grande e ele sabe que é com você que ele quer ficar, ele sabe, ele tem plena convicção de que ele errou muito com você e ele vai voltar para se retratar, só que eu vejo esse homem além de querer se retratar, ele vai fazer de tudo para ter a tua confiança de novo, porque ele falou duas frases, a primeira é, eu vou fazer de tudo, eu vou lutar com todas as maneiras e todas as estratégias para ter ela do meu lado, e a segunda frase, é ela que eu quero, é com ela que eu vou ficar, então esse homem ele está decidido, talvez você me fale, Lucas, pastor Lucas, mas eu não quero mais nada, porque ele me machucou, ele me feriu, ele me traiu, sabe, foi muito abusivo comigo, diante de tudo isso que aconteceu, e eu não estou falando que vocês vão ficar juntas, não, vocês vão ficar juntos, eu não estou falando isso, eu vejo Deus trazendo-se um tempo de restauração emocional, curando o que ficou abalado, eu vejo vocês conversando sim, não sei se aleatoriamente vocês vão se encontrar, ou se vai ser algo mais formal, mas eu vejo vocês se encontrando sim, só que Deus está dizendo para você que ele coloca na tua mão o poder da escolha, perdoar e voltar com ele, para tentar viver algo diferente, ou perdoar e esquecer, algo que não vai ser negociável com Deus é o perdão, porque Deus quer que você viva assim um tempo diferente, sem esses traumas, sem essa ferida e sem essa mágoa no teu coração, mas eu vejo esse homem disposto a ir até onde for necessário para te ter de novo, porque grande é o arrependimento que ele tem vivido diante de tudo que ele te fez, e ele vai te pedir perdão.